Item de número 20, processo número 48500006342-201190, recurso administrativo interposto pela empresa Energesa Paraíba, distribuidora de energia SA, em face do auto de infração 01-101-02-2010, lavrado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, em decorrência do descumprimento dos limites de DEC e FEC relativos ao ano de 2009. Relator, diretor Edvaldo Óbito Santana. A Agência Reguladora da Paraíba realizou fiscalização na Energesa entre 22 e 29 de 3 de 2010, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas de DEC e do FEC referentes ao ano de 2009. Foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização. A empresa, em 27 de 4 de 2010, apresentou suas justificativas contra o descrito no relatório de fiscalização. Em 27 de 4, a EPB solicitou a RPB que a aguardasse até o dia 31 de 5 para a realização da fiscalização e posterior manifestação da mesma, tendo em vista os esclarecimentos apresentados pela nota técnica 5 de 2010 da SRD, relativamente aos critérios de apuração dos indicadores de continuidade. Em 17 de 6, a Agência da Paraíba emitiu a I com multa de mais de R$ 4,7 milhões, em virtude de transgressões de DEC em 40 conjuntos, enquadrando a infração praticada no inciso 1 do artigo 6º da Resolução 63. Em 17 de 7 de 2010, a Energesa apresentou recurso onde alegou, em suma, que as orientações expedidas pela ANEL SRD levaram-no a recalcular os indicadores e solicitou que a fiscalização fosse descontinuada, caso contrário, que a Agência da Paraíba procedesse à nova fiscalização. Em 27 de 7, a RPB emitiu a análise de consideração, mantendo a multa. Em 10 de 10 de 2011, a diretoria colegiada daquela agência, juiz de reconsideração, decidiu manter a multa e em 11 de 10 de 2011, encaminhou os altos anel. O processo foi a mim distribuído dia 19 de 12 de 2011. Em 28 de 10... O problema de data aqui... Solicitei à Procuradoria a emissão de parecer. Após manifestação da SFE pela nota técnica 88, a Procuradoria emitiu o parecer 425 de 3 de 8 de 2012. Em 17 de 8, solicitei à SFE a nova análise da solicitação preferida pela Procuradoria. Em 10 de 10, a SFE se manifestou pelo memorando 988. É o relatório. Procuradoria. O Procuradoria examinou alguns aspectos desse caso, vamos parecer 425 de 2012, em que foi lavrada esse alto de infração. Tem preliminares de nulidade em virtude de não ter sido oportunizado a alegações finais, mas o parecer entendeu que essa preliminar não deveria ser acolhida. E, afinal das contas, após as análises de mérito em que houve o cotejo de algumas dessas não conformidades com outros pareceres da Procuradoria, a conclusão do parecer foi pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo acolhimento parcial das razões apresentadas pela Energiza Paraíba, para confirmar esse alto de infração, mas com algumas certificações recomendadas pela SFE na nota técnica 08 de 2012, e também opinou pela devolução dos autos à SFE, para que analisasse aquela documentação que foi levada pela recorrente, no sentido de configurar algum dos excludentes de situação de emergência e de força maior, por conta de dias críticos. Então, portanto, a posição da Procuradoria nesse caso foi de conhecimento e provimento parcial do recurso. A SFE, em sua análise via nota técnica 088, ponderou que, em 6 de 3 de 2009, foi assinado o TAC entre a Energiza e a ANEL, estabelecendo novos parâmetros quanto ao cumprimento dos limites do indicador de continuidade referente aos conjuntos de unidades consumidoras pertencentes à área de concessão da Energiza para os anos 2008 e 2009. Logo, a fiscalização realizada pela RPB em relação ao período 2009 somente poderia punir a concessionária em virtude da transgressão dos indicadores daqueles conjuntos que não estivessem incluídos no TAC, quais sejam Cabedeiro, João Pessoa, Centro, Leste e Sul. Dessa forma, os indicadores de continuidade dos demais 36 conjuntos foram objetos de fiscalização específica, ou seja, para cumprimento do TAC. Segundo a SFE, a fiscalização do cumprimento do TAC em questão foi realizada também pela RPB e resultou no termo de notificação a ilistar de 24 de 8 de 2010, que notificou a concessionária em virtude de descumprimento do termo do compromisso. Após as devidas análises e manifestação da Energiza, o TN culminou na emissão de certificado de descumprimento do TAC em 24 de 3 de 2011, com penalidade total de mais de R$ 19 milhões, que atualmente aguarda julgamento por parte da diretoria da ANEL. Dessa forma, a aplicação da penalidade associada aos conjuntos incluídos na fiscalização do TAC seria incoerente, vez que se constituiria em dupla penalidade, com o que a PGE, pelo parecer, 524, também concorda. Assim, aqui são analisados apenas os casos dos conjuntos Cabedeiro, João Pessoa, Centro, Leste e Sul, bem como os fatos e argumentos trazidos ao processo pela Energiza. Logo após a emissão do TN, a EPB pleiteou a realização de uma nova fiscalização porque constatara erro no cálculo de seus indicadores anteriormente enviados à ANEL. Os indicadores revisados foram encaminhados à ANEL no dia 6 de 6 e submetidos a uma análise da SFE, que anuiu com as alterações apresentadas e informou a interessada por meio de ofício em 24 de 8 de 2010. Diante disso, a SFE recalculou a multa contínua no AI, tendo por base somente a extrema ingressão de limite dos quatro conjuntos autorais listados e com vista a garantir a objetividade e a exonomia empregando-se para a nova desossimetria a fórmula já utilizada na exposição do motivo do AI. Da penalidade calculada, foram descontados os valores creditados pela EPB aos consumidores dos conjuntos transgredidos, cujos indicadores de que o FIC foram transgredidos. Aí tem o quadro como é que ficou a multa original, a compensação, e o resultado de 194 milhões, ou 1.194.100, mas já lembrando que os outros conjuntos estão lá no descumprimento do TAC com a multa que, penalidade, por enquanto, ultrapassa 19 milhões. A Procuradoria, no parecer 524, concorda com as retificações recomendadas pela SFE pela nota técnica no 28, apenas solicitou que a SFE analisasse a documentação constante dos atos que poderia configurar excludente de situação de emergência e ou força maior em decorrência de fatores climáticos atípicos nos conjuntos reanados. Em resposta, a SFE informou que a fiscalização realizada pela RPB avaliou de forma objetiva se os indicadores de continuidade de formação anel pela própria RPB estavam dentro dos limites estabelecidos. Ou seja, a RPB já levou em conta as condições climáticas, as exclusões, etc. Diante do exposto, que é coisa do processo alistado, voto por conselho no método de aprovimento parcial o recurso da Energiza para a IBA distribuidora de energia S.A., reduzindo a multa para R$ 194.134,15, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Aqui eu não sei se o tema é reduzir a... Ah, não, é sim, é reduzir a multa, porque o resto está sendo tratado em outro processo. Ok, eu voto. Fiquei em discussão. O fator climático, quando você fala aqui, deu seco ou demais, né? Seco de menos ou demais. Não, mas é em João Pessoa, João Pessoa chora. Ok, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer no meio da aprovimento parcial recurso da Energiza Paraíba, reduzida a multa para R$ 194.134,15. Insetavos. Insetavos.